Tu estás em mim, vá onde for a depura ou tenda Faça o que faça e eu faço sonhar contigo a todo momento Se olho para o céu, são os teus olhos que vejo no azul Se olho o luar, no seu brilho estás tu Estás em qualquer movimento Passo a vida a sonhar contigo, passo a vida a pensar em ti És em tudo o que faço ou digo, que sonho ou que vivo Tu estás sempre em mim, não quero viver assim Querer-te sem poder tocar Eu só te quero para mim Preciso do teu amor Não dá para viver assim Sem ter o teu calor Talvez para ti Todos os meus dias, a minha vida Mas diz-me tudo o amor Eu quero saber se há outro notícia Diz-me tudo o amor Se gostas mais de mim ou se um caso Passageiro Então vai com ele Então vai com ele Tu és tudo o amor És tudo o que eu quero És tudo o que eu quero Sem ti desespero Não aguento a minha dor Viver se estás aqui Tudo o que eu quero Tudo acaba em dois dias Este é o dom do coração Vai embora a magia E leva a nossa baixa Já não tenho mais para dar Nem carinho, nem beijar Já não sei o que sou Minha vida seja Não sei o que tens em ti Talvez um feitiço Talvez um feitiço Não sei o que tens em ti Talvez um feitiço Talvez um feitiço Uma fonte de amor Para apagar a minha dor Talvez um feitiço Talvez um feitiço Eu não quero viver assim Acordar e não ter um beijo Talvez um feitiço Talvez um feitiço Talvez um feitiço Com esta voz, sei que não vai Essas moçinhas me abrem Adeus, amigo Tu cantaste o negro de ti Essas moçinhas aí Nessa voz, canta o coração Me encantaste, meu amigo tino É o tumor em que não fãs Se acordes e tu não és Nem Sentir o que me dás O que vais seguir de mim Por certo vou morrer, morrer sem ti Sentir E quando for-se embora Contigo também vai O coração de um pai O coração de um pai Eu sempre vou mirar tuas boladas Eu nunca vou esquecer o que contigo aprendi Tu serás sempre o meu anjo Agora que olha por mim Olha por mim Mesmo depois de eu ver ti E essas moçinhas acompanhar Estão junto também Obrigado Sonho contigo Sonho contigo Sonho contigo Sonho contigo És minha magia Minha alma Minha vida Sonho contigo Sonho contigo Sonho contigo És minha baixa Minha estrela mais brilha Minha vida Minha vida Em ti O coração de um pai Especial Sonho contigo Tem a matemunha Que é o coração de uma grona Minha vida Aflexão contigo Sonho contigo De a fim Poder De a fim De a fim Dança, dança comigo, dança comigo, dança comigo Você vai lá comigo e dá-me a sua mão Até pra se ver, você se tiver Um, dois, três, vim o sol, giri-pé Um, dois, três, vim o sol, giri-pé Um, dois, três, vim o sol, giri-pé Eu sempre vou lembrar com as palavras E nunca vou esquecer o tempo antigo Tu serás sempre o meu ajudo Aguarda que olha por mim Sem dúvida que o Manuel Campos foi algo de novo Que se viveu nesta freguesia Ficamos de facto surpreendidos pela qualidade E por esse grande momento musical Foi muito bom cantar aqui para as pessoas de Minutãs Não estava à espera disto E foi um grande público Aderiram muito bem às baladas E sobretudo às canções mais mexidas Foi muito bom e espero que há voltar um dia Um forte aplauso para a Juliana